Décimo dia do jejum, nesta tarde, que a gloriosa presença do Espírito Santo esteja sobre ti. Não é fácil, mas a graça de Deus é maravilhosa na nossa vida. Ele nos fortalece, Ele nos dá força, o poder da oração. Quando nós buscamos a Deus, a glória dEle se manifesta. E eu falo algo para você, vai manifestar na sua vida, assim como Deus manifestou sua glória na minha vida. Somente Ele pode nos transformar, somente Ele pode nos regenerar, somente Ele pode nos fazer uma renovação. Somente Ele, para que nós possamos olhar todos os dias a cruz e olhar para a cruz e ver Jesus Cristo como nosso substituto. Aquele que não teve pecado, se fez pecado por nós. 40 de 10. Agora falta 30 dias, mas a glória de Deus se manifesta em todos os nossos momentos. Mateus capítulo 6, versículo 6, a palavra diz assim, Mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Quando você for buscar a Jesus, entra no seu quarto com o coração quebrantado, um coração sincero, abra o seu coração. Você não precisa falar palavras bonitas, porque o Espírito Santo, congemidos, inexprimíveis, pegará essas suas palavras e levará ao trono do eterno, conforme elas devem ser ditas. Não escapará nada dos olhos do Senhor. Quando tu orares, quando você orar, quando você me buscar de todo o coração, eu estaria aqui, te esperando para ouvir a sua voz. Olha que coisa bonita. Entra no teu aposento. Nossa, Jesus falando isso aqui, você já pensou? E fechando a tua porta, só você e ele. Abra o seu coração, rasga o seu coração. E coloca tudo diante do pai. Tudo aquilo que está guardado, medos, que medo não provém de Deus mais. Muitos cristãos têm medo. Muitas angústias, muitas mágoas, muitas dores. Apresenta diante do pai. E aqui fala, fechando a tua porta, ora teu pai, que vê o que está oculto. Você prestou atenção nessa palavra? Deus olha o que está em oculto. Ele já sabe o que está no teu exterior. Agora, ele sabe o que está no teu oculto. Aquilo que você não conta para ninguém. Ele vê. Ele sabe. Ele contempla. Mas ele só pode fazer algo na sua vida a partir do momento que você declara isso. É a palavra que diz. Quando você declara, ele começa a trabalhar na sua vida. Ele sabe o que está em oculto. Ele sabe as suas dores. Ele sabe os seus projetos. Ele sabe como que está a sua família. Mas nós temos que nos achegar a ele. Ele não faz, então, pastor? Enquanto eu não estiver na presença dele, faz. Porque a misericórdia, a compaixão, a graça dele é maravilhosa na minha e na sua vida. Ele faz. Mas, ele sabe. Ele sabe tudo. Porque ele vê aquilo que está em oculto. E teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Ele vai te recompensar. Vai perdoar. O poder do perdão. Fiz um vídeo. Outro dia, sobre o poder do perdão. Para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que perdoar. Não adianta você ter um monte de dinheiro, riqueza, família, mulher bonito, filhos bonito. E você levar uma vida miserável. Uma vida de mágoa, ódio, rancor. Guardando mágoa das pessoas. Você sabendo que as pessoas têm mágoa de você. Então, quando você for fazer uma oferta, antes de fazer uma oferta para alguém, você se ajoelha e fala, Senhor, eu não me lembro, tem algum pecado oculto ao qual eu não me lembro. Eu peço perdão para o Senhor agora. Traz a minha memória. E o Espírito Santo vai trazer a sua memória. E você vai liberar esse perdão. Libera os 50%. Deixa que os outros 50%, se essa pessoa estiver longe, se não tiver jeito de você ir conversar com ela, deixa que Deus vai trabalhar na vida dela. Então, no nome do Senhor Jesus, ore, busque, se consagre, se separe, fale com Deus. Ele é o seu amigo, ele é o seu conselheiro, ele está do seu lado. Ele não quer o seu mal, ele só quer o seu bem. Porque você é filho. Você é filho de Deus. Filho por adoção, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você é herdeiro de Deus e cordeiro, através de Jesus Cristo. Quero orar por você agora. Ó Senhor e meu Deus e Pai, em nome de Jesus, peço a tua bênção. Neste décimo dia de jejum, Pai, nesta consagração, nesta separação, peço a tua bênção sobre os teus filhos inscritos neste canal, Senhor. E aqueles que não estão também, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor os abençoe. Guarde-os como a menina dos teus olhos. Faça resplandecer a tua luz, Pai. Traga mais pessoas para serem inscritos no canal, para ouvir a tua palavra. Que tenha mais rio, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, para que esta palavra seja promulgada nos quatro cantos da terra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque do Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória, agora e para todos, sempre, e todos digam, Amém. A graça de Deus é sobre a sua vida. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a gloriosa presença do Espírito Santo lhe abençoe nesta noite. E que você tenha sonhos proféticos, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like, e compartilhe com os amigos.